Olha, os estudiosos do direito se debruçam muito sobre cada área do direito para aperfeiçoar o conhecimento. E eu estou trazendo aqui dois dos pesquisadores, dos estudiosos do direito, que também resolveram se deter a uma lacuna que havia nos nossos estudos, que é o do direito tributário do Piauí. Nós estamos recebendo aqui, vamos colocar assim, o Erton que é organizador, vamos dizer, desse trabalho que vai ser lançado, assim como o Felipe, um dos colaboradores. Então, o Elson organizando o Felipe como um dos colaboradores. O Elson Almeida é advogado, assim também como o Felipe Alencar, e nós vamos trazer agora as informações sobre esse trabalho que está preparado para colocar essa discussão. Primeiro, o Elson, boa tarde, obrigado por ter vindo, aceitado o nosso convite. Felipe, a mesma coisa, obrigado também, boa tarde para os dois. Primeiro, por que é tão importante assim ter alguém se debruçando no direito tributário do nosso Estado? Boa tarde, o Elson, sua pergunta é perfeita. Boa tarde aos espectadores da TV Cidade Verde. Boa tarde, porque a editora Luminhos, que é uma editora famosa no meio jurídico, ela se atentou, como o senhor bem falou, numa lacuna que tinha no direito tributário. Hoje, todo mundo fala direito tributário, fala sobre o tributo nacional, tributo estadual, tributo municipal, de maneira ampassante. Entretanto, a Luminhos viu essa lacuna. Ninguém está adetrando, se aprofundando na legislação estadual de cada Estado, de cada ente federal do nosso país. Por que são tão diferentes assim, essas peculiaridades tributárias do Estado? Sim, são diferentes, pois há uma diferença entre as legislações estaduais. O ICMS, como por exemplo, ele é um valor aqui no Estado do Piauí, na Paraíba é bem menor. O Piauí, ele atende alguns requisitos para dar uma isenção, no Maranhão já são outros requisitos. E é esse estudo que a gente faz nesse livro, que é o processo administrativo tributário, onde ele é dividido em duas partes, João Elson. A primeira parte que é escrita pelos coordenadores, que sou eu e mais dois colegas, um de Brasília e outro de Mato Grosso. Um deles, inclusive, conselheiro do CAF, que é o Conselho Nacional que trata sobre tributo, onde a gente escreve sobre a legislação estadual. E a outra parte do livro, ela é dividida em 21 artigos. Dentre eles, tem o Felipe, tem vários nomes renomados, não só a nível estadual, mas a nível federal, como podemos citar o exemplo do ministro Reinaldo Fonseca, que é ministro da STJ, que só esse ano ele já lançou dois livros na matéria. Então, ele possui amplo conhecimento sobre tributos. Então, vou até aqui passar um pouco a palavra, Joesso, para o Felipe, que está aqui com a gente também. Aliás, eu queria até que vocês falassem um pouquinho primeiro sobre a Lumen, que é uma editora que tem uma importância dentro do Senado Nacional. Boa tarde, Joesso, boa tarde a todos que nos assistem. Realmente, quando se fala em editora no âmbito jurídico, a Lumen Ures realmente tem destaque. É renomadíssima, é uma editora do Rio de Janeiro e que se debruça sobre temáticas de relevância do direito como um todo. E agora, incluindo esse assunto na pauta do direito tributário, num momento em que se fala muito sobre essa questão do pacto federativo, a participação de estados e o discípio, Felipe, como é que isso se encaixa dentro desse momento, Brasil? O que é que ocorre? Qual é a pretensão da obra? É assim que eu considero. É uma obra que teve a preocupação de se adstringir, de se preocupar com a legislação estadual. E, a partir desse momento, se constrói um aprofundamento da ciência jurídica tributária, o que traz condições para ter novos balizamentos, no sentido de que possa evoluir o ponto de vista tributário, o arrecadatório do Estado. Isso impacta, necessariamente, no desenvolvimento do Estado, isso impacta na qualidade de vida das pessoas, porque a regra tributária é realmente obter renda através de tributo. Só que, quando se faz uma tributação que visa um regime progressista e progressivo, que se visa buscar uma forma de ser mais igualitária, mais justa nessa tributação, os Estados passam a ter condições de competir. O ICMS, como o Elcio posicionou, que é o principal tributo para capital de giro, arrecadatório, de um Estado que é competência estadual, o ICMS tem essas condições, realmente, de movimentar o financeiro de um Estado, do ponto de vista do capital de giro. E o que é que é significativo? Cada Estado tem sua alíquota, tem limites, mas cada Estado tem sua alíquota. E esse estudo, na oportunidade em que? Se traz várias autoridades de nível nacional, autoridades estaduais, que militam diariamente com a matéria. Há exemplos de ministros do STJ, há exemplos de conselheiro do CARF, ou seja, agentes envolvidos em um trabalho de profundidade. E o que é que a gente compreende? Que isso é basicamente a pedra fundamental de um trabalho inovador, um trabalho no qual foi inaugurado no Mato Grosso, mas está sendo feito agora no Piauí, em concomitância com Brasília, Distrito Federal. Perceba-se, tem três Estados que iniciaram esse trabalho através dessa editora renomada. A gente dá uma largada na frente. E aí, até aproveito, Elcio, para você falar um pouquinho sobre como é que isso no meio jurídico, entre os estudantes do meio jurídico, aqueles cientistas do meio jurídico, como é que isso pode mexer nesse universo aqui no Estado do Piauí? João Elcio, ele vai mexer de que maneira? Hoje a gente vai trazer de maneira minuciosa o debate em cima da legislação tributária do nosso Estado. Nesse ponto, neste ponto no livro, nós vamos debater se há necessidade, de fato, de haver uma mudança, uma atualização. Pois como você falou, Joelson, você falou do Pacto Federativo. E dentre um dos pontos do Pacto Federativo é a extinção de alguns municípios. E no Estado são 78. E qual foi o ponto utilizado lá? ter menos de 5 mil habitantes e o município não ter 10% de arrecadação própria. Isso demonstra o quê? Uma ineficiência dos municípios em arrecadar impostos, em cobrar impostos aos municípios. Mas não estamos falando em aumentar a taxa de imposto, é em tornar eficiente essa cobrança. Então, isso vai realmente focar no Pacto Federativo do nosso país. Os municípios do Piauí não têm estrutura para... Aliás, uma vez eu estava conversando aqui com um prefeito do município, eu disse que como é difícil você instituir cobranças nos municípios, onde a relação entre prefeito e munícipe é muito próxima. E tudo isso dificulta muito a relação e torna os municípios inviáveis. Essa que é a prática. Essa que é o que se observa na prática. Bom, o livro chama-se Procedimento Administrativo Tributário no Piauí. Procedimento Administrativo Tributário no Piauí. Eu percebo, Felipe, não sei se você pode me ajudar nisso, mas percebo que ele trata um pouco do processo tributário também. E não apenas dos tributos em si. Mas como é que se tramita essa cobrança do tributo? É, isso é importante. O livro tem esse foco na questão do contencioso administrativo. Esse foco inicial. Que é exatamente as instâncias administrativas de defesa do contribuinte. Eu sempre faço recorde quando se fala de direito tributário. O direito tributário não veio para confiscar o tributo à força. Ele veio exatamente para tutelar e trazer garantias ao contribuinte. Então, quando eu tenho um direito tributário evoluído, bem desenvolvido, quem está mais protegido nessa relação é o contribuinte. Por isso que eu falo de sistema progressivo. Porque um sistema progressivo, você garante mais equidade, mais igualidade nessa relação. E para desenvolvimento, quando se fala, o exemplo realmente de municípios, quando eu tenho uma estrutura legislativa bem consolidada, se evita muitas perdas. Porque realmente se tem aquela perda que o Brasil é o país do desperdício. Mas quando você equaciona racionalmente uma forma de gasto, você consegue ter aquela carga tributária exigida do contribuinte, mas consegue ter o retorno a contento de forma devida. Claro, precisa de passos largos para chegar nesse nível de maturidade de regime tributário, mas é estudando, é se aprofundando que a gente consegue criar um arcabouço jurídico é viável para se conseguir ter os êxitos pretendidos. Doutor Elson, quando acontece o lançamento? O lançamento, Jorge, ele ia acontecer a dia 25 de novembro, uma segunda-feira, às 19h, no plenário do Tribunal de Justiça. O ministro Reinaldo Fonseca já confirmou sua presença. O presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, também já confirmaram a presença. Isso é um evento muito prestigiado, Jorge Elson. Muito importante também para os estudos na área do direito tributário do Piauí. Eu queria, inclusive, agradecê-los pela presença, parabenizá-los pela iniciativa e agradecer pela iniciativa, porque esse estudo em torno dos tributos mexe não com a vida de advogados, mas com a nossa vida, nossa, de contribuintes que somos, de tributados que somos e que precisamos entender nossos direitos também nessa área. Muito obrigado, hein? Nós que agradecemos, Jorge Elson. Muito obrigado, Jorge Elson. Obrigado, Jorge Elson. Bom trabalho e boa tarde. Obrigado, Jorge Elson.